RKA4JL – Olá, tudo bem? Na aula de hoje, apresentaremos informações sobre a aliteração. O som é importantíssimo na comunicação. Antes de desenvolvermos a linguagem escrita, nós usávamos exclusivamente a linguagem oral para nos comunicarmos. Hoje, o domínio da habilidade linguística nos fez mais do que falantes, usuários de um idioma, mas permitiu que o som fosse um recurso a mais a ser explorado pela linguagem artístico-literária para expressar os sentimentos do artista. Vamos analisar alguns trechos literários que nos ilustrem o uso estilístico do recurso sonoro chamado aliteração. Canção do Vento e da Minha Vida – Manuel Bandeira O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os meses, e varria os teus sorrisos, o vento varria tudo, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Com toda a sua simplicidade característica, Manuel Bandeira tratou das consequências da passagem do tempo em sua vida. Alguma sonoridade lhe chamou a atenção pela repetição? Nessas duas estrofes apresentadas, observa-se a repetição do som da letra V. De forma alguma, essa repetição aconteceu por acaso. O mestre Manuel Bandeira, primeiramente, relacionou o tempo ao vento e criou essa bela imagem de que o vento, assim como o tempo, passa sem poupar ninguém, varrendo, ou seja, levando impiedosamente tudo o que estiver à sua frente, sejam eles bons momentos, sejam eles más experiências. Em seguida, para enfatizar a passagem do tempo, repetiu o som, ou o fonema, que representa uma ventania, o V. Para enfatizar ainda mais esse efeito na primeira estrofe, o poeta avaliou-se de outra repetição, o som do F. E note como o som do F se parece com o som do V. Há diferença que um vibra, o som do V, e o outro, o som do F? Não. Agora, leia a estrofe novamente pensando nos sons. Não lembro de uma ventaninha passando e varrendo tudo? Essa repetição de sons de consoantes que cria sugestões sonoras é o que chamamos de aliteração. Não é a pura repetição de uma consoante, mas dos fonemas. Por exemplo, fixo, exame, enxame têm a letra X em comum, mas perceba que os sons emitidos pelo X em cada palavra são diferentes. Isso não é aliteração. Vamos a outro trecho, agora de O Burrinho Pedreste, do grande escritor brasileiro Guimarães Rosa. Oi, bem bravo, bate baixo, bota a baba boi berrando. Dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. Vai, vem, volta, vem na vara, vai, não volta, vai varando. Guimarães Rosa retratou o sertão brasileiro como ninguém. Nesse trecho, ele narra a caminhada da boiada, intercalando quadrinhas populares cantadas pelos vaqueiros. Perceba nesse trecho como a marcha da boiada é representada pelo canto dos vaqueiros e pode ser ouvida pelas aliterações do B, D e V. E há um ritmo bem marcado na leitura da passagem. A aliteração é um recurso explorado pela literatura, também encontrado na música. Jorge Ben-Jor, músico brasileiro, ao cantar o verso, Chove, chuva, chove sem parar, se vale da aliteração do som do CH. E essa repetição sugere o som da chuva constante, o que reforça o conteúdo do verso. E a aliteração não é exclusividade de textos artísticos literários, faz parte do cotidiano. Encontramos em propagandas e provérbios. E mais, quem nunca brincou de travar línguas? Eles são resultado da aliteração. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O E repetido sugere o som de roer. Você sabia o que é a aliteração, só não relacionava o nome ao efeito artístico. Resumindo, vimos que podemos usar o som das palavras para criar efeitos de sentido. A aliteração é um recurso em que a repetição de sons de consoantes cria diferentes sentidos. Ela é muito empregada na literatura e na música. Também faz parte do nosso dia a dia em brincadeiras que exploram o som, como o trava-línguas. Obrigado, bons estudos e até a próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho